O sol aparece entre nuvens nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul, mas ao longo do dia a nebulosidade aumenta e pode chover no estado. As temperaturas seguem altas, sem muita diferença entre a mínima e a máxima, o que vai provocar sensação de abafamento ao longo do dia. Confira agora como fica o tempo na sua região. No Vale dos Sinos o dia será de sol entre nuvens e pode chover a qualquer hora do dia, mínima de 21 e máxima de 25 graus. No Vale do Paranhana não será diferente, sol entre nuvens e chance de chuva ao longo do dia. As temperaturas vão ficar entre os 22 e os 25 graus. O tempo fica encoberto também no Vale do Caí. Por lá, pequenas aberturas de sol podem ocorrer, mas deve chover ao longo do dia, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Na região das Hortências vai ter sol e períodos de nebulosidade. Os termômetros devem registrar entre 14 e 21 graus. No litoral norte do estado, o tempo fica parcialmente nublado e também tem chance de chuva. Por lá, a mínima será de 17 graus e a máxima não deve passar dos 21. A região das Hortências vai ter sol e períodos de nebulosidade. A região das Hortências vai ter sol e períodos de nebulosidade.